A US Cup termina hoje nos Estados Unidos e o Brasil, mesmo longe, pode ser o campeão. Basta que a Alemanha não vença a Inglaterra. Na Copa América, no Equador, empatamos com o Peru na estreia. Estreia é sempre difícil. É jogo tenso, muitas vezes surpreendente. Tudo isso a seleção viveu em menos de um minuto. Numa bela troca de passes do ataque peruano, a conclusão de maestre e a defesa de puro reflexo do goleiro Tafarel. Passado o susto, só deu o Brasil. Nesta cabeçada de Miller, Miranda imitou Tafarel. No jogo de um time só no ataque, a seleção abusou do direito de perder gols. Edmundo deu sua contribuição ao receber de palinha e chutar por cima. Cafu também deixou seu nome na estatística dos erros. E como o Peru quase nunca chegou ao gol de Tafarel no segundo tempo, a sequência de oportunidades desperdiçadas continuou. Com Miller tentando aparar meio sem jeito o chute de Elivelton. Com palinha chegando atrasado em dois ataques seguidos. Assim foi a seleção na estreia da Copa América. Dispersiva, mas capaz de proporcionar lances como esse de palinha, que tentou fazer um lindo gol por cobertura. Os jogadores admitem que os gols perdidos foram a razão principal deste empate. Mas a seleção brasileira também sentiu os efeitos da altitude. Sentimos a altitude, né? Não tivemos uma preparação adequada, mas eu creio que na próxima partida nós vamos recuperar. Por hora é só. A palavra do técnico Parreira e tudo o que rola no mundo esportivo daqui a pouco...